Vamos nessa Josué, a partir de agora a máquina potente do Maranhão faz a festa pra você Tietchanzinho, olha seu menino Alô meu povo, galera do meu Piauí Chega pra cá que a partir de agora tem a máquina potente do Maranhão E Tietchanzinho, olha todo pra Luê Na sécula Josué TEC Fibra Tenecon Olha meu parceiro aí ó Olha a cobra, ela vai te picar Olha a cobra, ela cobra, ela cobra Ela vai te picar Olha a cobra, ela cobra, ela cobra Ela vai te picar Olha a cobra, ela cobra, ela cobra Ela vai te picar Bora Josué, na séculas, bota pra Moevero A partir de agora a máquina potente do Maranhão Bora meu Piauí, vem dançar, pô gente Sucesso O grupo de ouro chegou Chegou E a galera aplaudiu É Com uma lavada de forró Tocando forró Tocando forró e contagiando o Brasil Tocando forró Tocando forró Tocando forró O grupo de ouro chegou, chegou e a galera aplaudiu Com uma lavada de forró, tocando forró e cantaginha do Brasil O grupo de ouro chegou, chegou e a galera aplaudiu Com uma lavada de forró, tocando forró e cantaginha do Brasil Tome, 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 tome Com uma lavada de forró, vai, tome, 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 tome Uma lavada de forró, tome, 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 tome Uma lavada de forró, tome, 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 tome Uma lavada de forró, tome, 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 tome Uma lavada de forró, vai! Quando começa o balão eu fico louco pra dançar Eu danço a noite toda e não tenho nada pra parar O chameiro da santona é um gigante da morena Vou levantar a poeira até o dia estaria A força está animada e não tenho nada pra parar Vamos um lenço a tocar e a galera vai dançar É porra aí que eu quero ver você mexer Esse porra gostoso eu quero dançar com você É porra aí que eu quero ver você mexer Esse porra gostoso eu quero dançar com você Vira o meu palácio Coelho da tomarela para o meu pé para todo o Brasil Quando começa o balão eu fico louco pra dançar Eu danço a noite toda e não tenho nada pra parar O chameiro da santona é um gigante da morena Eu gosto da poeira até o dia estaria A força está animada e não tenho nada pra parar Vamos um lenço a tocar e a galera dança com a gente assim É porra aí que eu quero ver você mexer Esse porra gostoso eu quero dançar com você É porra aí que eu quero ver você mexer Esse porra gostoso eu quero dançar gostoso É porra aí que eu quero ver você mexer Esse porra gostoso eu quero dançar com você É porra aí que eu quero ver você mexer Esse bola, mochas, eu quero Dançar com você Rolo gigado é maneiro É só balanciar Esse seu corpo mole Quero ver gerar o final Pra ficar legal Com estilos não deu treca É um riva de finito Cabelo na régua Tá fazendo nada no farro Também já sei O mundo tá fazendo O parceiro negunei Tô solteiro, tô na moda Avisa que eu chego Vamos ensinar onda Nego, 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 nego Nego, 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 nego Nego, 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 nego Nego, nego, nego Nego, nego, nego Nego, 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 nego 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 Nego, nego Nego, nego Nego, nego Estar fazendo assim do nego, neig. Vou sentir, eu disse o meu consumers. Pois aque eu cheguei, vamos descarlar a onda. Bora negu, bora negu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nego, 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 Em semana sem gol, a galera balançou E as gatinhas tudo doida, louca pra fazer a gol Forró tá bom e não tem hora pra parar É no piseiro do forró, derrote e clareia Em semana sem gol, o merão levantou E as gatinhas tudo doida, louca pra fazer a gol João João é puxa o pole, corta o pulo pra dançar É no piseiro do forró que a galera vai dançar Até não tinha clareação É no piseiro do forró, é no piseiro do forró, derrote a bolera no peça É no piseiro do forró, é no piseiro do forró, é no piseiro do forró, é no piseiro do forró Quando ela não me ensalou Você tem esse mamado, bota pra cima, bota pra cima seu menino Sucesso Em semana sem gol, a bolera levantou E as gatinhas tudo doida, louca pra fazer a gol Forró tá bom e não tem hora pra parar É no piseiro do forró, derrote a galera vai Em semana sem gol, a bolera levantou E as gatinhas tudo doida, louca pra fazer a gol João João é puxa o pole, corta o pulo pra dançar É no piseiro do forró, é no tia cariá Que a galera vai dançar É no piseiro do forró, é no piseiro do forró, derrote a bolera no peça É no piseiro do forró, 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 é no piseiro Vem chegando, vem galera balançando Chegando e chega, vem Lourinha Rebola, rebola, rebola morena Rebola Lourinha, rebola o seu corpo de bola Rebola, rebola morena, rebola Lourinha Rebola o seu corpo de bola Vai, rebola morena, rebola Lourinha Rebola o seu corpo de bola Vai, rebola morena, rebola Lourinha Rebola o seu corpo de bola Se ela pegar a caixa do Maranhão Ó o grupo de ouro, abre o braço Meu parceiro deles, artista Vem chegando, chegando e morena rebola Vem chegando, chegando, o grupo de ouro tá tocando Vem chegando, chegando e morena rebola Chegando e chegando, vem Lourinha Rebola, rebola Rebola morena, rebola Lourinha Rebola o seu corpo de bola Rebola, rebola morena, rebola Lourinha Rebola o seu corpo de bola Rebola, rebola morena, rebola lourinha, rebola o seu corpo de mão, rebola Rebola morena, rebola lourinha, rebola gostoso, foi, foi Chama que fizer, ô rapazinho, bota a pressão, olha o abração Qual a mulher que não gosta de um carabozinho, que sabe dançar o forró Tá quer dizer, que dança a noite inteira, se tem hora pra parar, pedindo gostosinha, se vai E pra mulher não importa, se o cara tem dinheiro, tem que saber dançar o forró Tá quer dizer, que faça amor com ela, se tem hora pra parar, porque quando a festa termina, ela só quer namorar A mulher que não gosta de dançar, de rocinho com a diva, fazendo peneirar o sonzinho A rola de coxa com coxa, vai descendo até o chão, ela não para de dançar no meio do salão A mulher que não gosta de dançar, de rocinho com a diva, fazendo peneirar o sonzinho A rola de coxa com coxa, vai descendo até o chão, ela não para de dançar no meio do som assim E pra mulher não importa Se o cara tem dinheiro Tem que saber dançar com o roxo Daquele jeito que passa No começo é um dia praia Porque quando a dança termina Ela só quer namorar Volta pra dançar Diz o moleque Sabe dançar com o roxo de infante Fazendo peneira Gostoso, gostoso Roça, coxa com a força Vai descendo até o chão Ela não para de dançar Não bebe o salão O moleque sabe dançar com o roxo de infante Fazendo peneira Gostoso, gostoso Roça, coxa com a força Vai descendo até o chão Ela não para de dançar No meio do salão Diz o moleque Fazendo peneira Gostoso, gostoso Roça, coxa com a força Vai descendo até o chão Ela não para de dançar No meio do salão Volta ao piseiro Vem dançar No fundo de ouro Tec Fibra Telecom, meu parceiro Estefânio Pega na cintura Dá uma mexidinha Faz um movimento Faz um movimento Pega na cintura Dá uma mexidinha Faz um movimento Ele rebola Ele rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Ela rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Pega na cintura Dá uma mexidinha Faz um movimento Ele rebola, 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 rebola Ela rebola, 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 rebola Hej, me dançam, gozi Cova, o Rosário grupo de ouro Com o bacto Vem dançar Pega na cintura, dá uma mexidinha Faz um movimento, não passa do dia Pega na cintura, dá uma mexidinha Faz um movimento Ele rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Ela rebola, rebola, rebola Pega na cintura, dá uma mexidinha Faz um movimento, não passa do dia Pega na cintura, dá uma mexidinha Faz um movimento Ele rebola, rebola, rebola Ela rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola E vem dançar, vem dançar Vem dançar Vem dançar No forró Não quero essa noite Te amegar Com você Não quero essa noite Te amegar Com você Vem dançar, vem dançar Vem, vem curtir, vem dançar no forró Vem, vem curtir, vem dançar no forró Quero essa noite te amegar com você Quero essa noite te amegar com você Oh, oh, oh Eita porra assim bom menino É grupo de ouro meu filho Mas hoje eu tô com medo, eu tô com muito sim Essa noite eu sonhei pegando meu gordininho Mas hoje eu tô com medo, eu tô com muito sim Essa noite eu sonhei pegando meu gordininho Vou pegar o gordininho, vou pegar o gordininho Vou pegar o gordininho, meu amor não faz a fim Vou pegar o gordininho, meu amor não faz a fim A mulher filha doce ficou com raiva de mim A mulher filha doce ficou com raiva de mim Vou pegar o gordininho, vou pegar o gordininho, vou pegar o gordininho Vou pegar o gordininho, meu amor não faz a fim Vou pegar o gordininho, meu amor não faz a fim Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim, essa noite eu sonhei pegando meu gosinim Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim, essa noite eu sonhei pegando meu gosinim Vou pegar o gosinim, vou pegar o gosinim, vou pegar o gosinim, vou pegar o gosinim O meu amor não faz assim, vou pegar o gosinim, vou pegar o gosinim, vou pegar o gosinim O meu amor não faz assim, a mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a dor, só peguei o gosinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim, só porque passei a dor, só peguei o gosinim Vou pegar o gosinim, vou pegar o gosinim, vou pegar o gosinim, vou pegar o gosinim Vou pegar o gosinim, vou pegar o gosinim, vou pegar o gosinim, vou pegar o gosinim Pá, pá, pá! Volta pra voer Eu me ensino, ela rala a coxa Rala a coxa, rala a coxa Eu vou ralando Rala, rala a coxa Rala a coxa, rala a coxa Eu me ensino, ela me gostou Já me mostrou, eu me gostou É só do lavadão Alguém gostou Alguém gostou Meu pior e todo gostou De dançar meu lavadão Diz Alaralacoça 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 Eu vou andando Alaralacoça 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 Bota pra geral Eita, sucesso Bota pra cima, José Você vai ter na sua frente ao Rio Chama Macumbeira, macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira, macumbeira Eu sou nem aí, tô nem aí Quero beber, quero curtir Estou nem aí, tô nem aí Quero beber, me divertir Estou nem aí, tô nem aí Quero beber, quero curtir Estou nem aí, tô nem aí É bom e eu me chudo Mas não comer, você estou Vamos em primeiro Brasil Quero beber, quero curtir Quero beber, me divertir Quero beber, quero curtir Quero beber, me divertir Quero comer, eu me chudo mais Pra comer, lançar dore Quero primeiro, vay Quero primeiro, vay Eu popi na me chudo mais Pra comer, seu lousbote Primeiro, vay Primeiro, vay Vai porrozinho Vai combeira, combeira, combeira Vai combeira Vai combeira, combeiro Vai combeira Macumeiras, Macumeiras O hino de flacolera Bota pra amanhã, Josué Vixe! Sucesso do meu parceiro, Maí, porrozeiro E a máquina do atendidoreiro Pisa! Tira o meu saponinho Posta pra que leve do anonho Se liga que a galera quer dançar Vem pro Iaí, não deixa ninguém falar Vem pro Iaí, porrozeiro Posta pra que leve do anonho Se liga que a galera quer dançar Vem pro Iaí, não deixa ninguém parado não Josué, bota pra cima, bota pra cima, diz Dança, menino, dança, vai vou te mostrar como se faz Dança, menino, dança, vai vou te mostrar como se faz Dança, dança, dança Dança, dança, dança e vó E o seu foneiro vai te esforçar O seu foneiro gosta do que o David não lula Se liga que a galera quer dançar E o meu risco não deixa ninguém parar O saponeiro, basta pra quem vê que não vai Se liga que a galera quer dançar Vai dança, menina, dança, paga, eu te mostro Dança, menina, dança, paga, eu te mostro Dança, 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 paga Dança, 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 paga, eu te mostro Dança, 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 paga, eu te mostro Pisa! Chega, chega, menina Que já! Olha que o véio dançado, são os rindo do rádio do, forró que o véio e na outra dançado Tá girando, tá ruim, é giro de nomeia e celando O réno sátil, se liga de grossa, é giro de grossa, é giro de grossa Forró que o véio e na outra dançado, tá girando, tá ruim, é giro de grossa Tão brinando, pra quem vê que não sai comigo Porque o véio hoje tá no escutando Não tô brincando, pra quem vê que não sai com boi Porque o véio hoje tá no escutando Olha o véio, olha o véio, olha o véio, tá dançando porrozinho Olha o rei, olha o rei que tá estourando Salão do milho de óleo, olha o rei Olha o rei que tá dançando com o arrozinho Olha o rei, olha o rei Segura o rei, pai Chama-se oé nas teclas Tê, 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 papai Sendo aqui na facete do areal Profundo e ouro ao vivo A chuva é dançada, são os níveis Não vai topo, o rock vem nada passado Tá tiroso, tá maté, é cheio de novinha Aпа está brilhando, pai, pai, pai Foda com o rock vem nada passado Tá tratado, tá maté, é cheio de novinha A tua região brinca com quem vai no sangro Porque o velho estáær escutando A tua região não cançando, não vai topo, o velho Olha o rei, olha o rei, olha o rei Olha o rei, tá dançando com o arrozinho Olha o rei, olha o rei Tá estourando, salão do milho de óleo Olha o rei, olha o rei, olha o rei Tá dançando com o arrozinho Olha o rei, olha o rei Tá estourando Olha o rei Olha o rei, olha o rei Tá nasando com o arrozinho E forrói, e faz o povo dançar Faz a poeira subir, e a galera se animar E forrói, e agita a multidão Todo mundo coladinho, lá no meio do balão E forrói, e faz o povo dançar Faz a poeira subir, e a galera se animar E forrói, e agita a multidão Todo mundo coladinho, lá no meio do balão Mas de repente, a galera gritou O cara do brasileiro, o cara do lia Agitou, agitou, a galera balocou Agitou, agitou, o grupo de ouro Estourou, balutou, agitou A galera agitou, agitou O grupo de ouro estourou, meu irmão Eita, coitadão, é porra todo mundo de ouro ao fim Eita, coitadão, é porra todo mundo de ouro ao fim E a galera se animar E forrói, e agita a multidão Todo mundo coladinho, lá no meio do balão Mas de repente, a galera gritou O cara do brasileiro, o lia Agitou, agitou A galera batatou Batatou, batatou O grupo de ouro estourou Agitou, agitou A galera batatou Batatou, batatou O grupo de ouro estourou Agitou, agitou A galera batatou Agitou, agitou O grupo de ouro estourou Agitou, agitou A galera batatou Batatou, batatou Grupo de ouro Aeta! Cheguei para dançar porrão, gostoso é se balançar O chamego da safona, grupo de ouro, vai tocar No meio do salão, o forro fica gostoso Quando vi o pulo Cheguei para dançar porrão, gostoso é se balançar O chamego da safona, grupo de ouro, vai tocar A poeira vai conseguir, tá no meio do salão O forro fica gostoso, quando vi o pulo Pressão, bota no pressão, vou chegar, bota no pressão Vou chegar, bota no pressão, cheguei, faz essa forró, gostoso é se balançar O chamego da sopona, grupo de ouro vai tocar, a poeira vai sumir Tá no meu salão, o forró fica gostoso quando vim comigo Cheguei, faz essa forró, gostoso é se balançar O chamego da sopona, grupo de ouro vai tocar, a poeira vai sumir Tá no meu salão, o forró fica gostoso quando vim comigo Pressão, bota no pressão, pressão, bota no pressão, vou chegar, bota no pressão Pressão, bota no pressão, pressão, bota no pressão, vou chegar, bota no pressão Pressão, bota no pressão, bota no pressão, vou chegar, bota no pressão, pressão, bota no pressão Bota no pressão, vou chegar, bota no pressão Fibre Telecom, também temos apoio especial É da mecânica e autopeças Quatro rodas do meu parceiro Marinaldo Padaria Casa do Pão Ótica São Francisco, o grau certo para sua visão Solinhas, Armarinho e Malharia Michão celular E conexão central Também o Endercell, Endercell lá Tudo em Coelho Neto E a galera que curte com a gente Meu parceiro, a galera do Verdura, do Bagdad, tá com a gente Vamos lá, diretamente do clube Encontro dos Amigos Meu parceiro Antônio de Maria, obrigado pelo convite E o meu irmão, tamo junto, misturado Pra fazer a pegada pra você Vamos lá Chama Seu Zé Zou Pisa Seu Pereira Forte da Maranhão Morra o grupo de Olavo Cinco, seis Pare tão ligado, eu já tô ligado E ela tá na minha Tô comendo e esperando ela Ela tá na minha Se ela vai, eu vou Se ela vai, eu vou Se ela não vai, eu vou Se ela vai, eu vou Eu Morena, eu quero tu Quero ser teu livro E vencer minha pito Depois que eu te dar um beijo E vai querer mais um Eu Morena, eu quero tu Quero ser teu livro E vencer minha pito Depois que eu te dar um beijo E vai querer mais um Chama Zero Já marque na potência ao vivo De Zé Zou Maranhão Bora, bora, passa meu fio E Zé 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 Pare tão ligado, eu já tô ligado E ela não é minha Tô comendo e esperando ela Ela tá na minha Se ela vai, eu vou Se ela vai, eu vou também Se ela não vai, eu vou Se ela vai, eu vou Eu Morena, eu quero tu Quero ser teu livro E vencer minha pito Depois que eu te dar um beijo E vai querer mais um Eu Morena, eu quero tu Quero ser teu livro E vencer minha pito Depois que eu te dar um beijo E vai querer mais um Eu Morena, eu quero tu Quero ser teu livro Vencer minha pito Depois que eu te der o meu, eu não quero nem mais só Chama do Piseiro, chama do Piseiro Será que não ouviu? A ferramatória, menina Tira, 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 vai Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você 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 Ela empinou a gudinha, empinou pra valer Venha pra minha festinha, que só falta você Ela empinou a gudinha, empinou pra valer Venha pra minha festinha, que só falta um quarto Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Fizeram bom, fizeram bom, toca, toca, toca Ei, Terezira, volta pra cima aí, parceiro Antônio de Maria Fazendo a sarta com a minha tona, galera de Terezira Fizeram bom, fizeram bom, fizeram bom, fizeram bom pra você Fizeram bom, fizeram bom, fizeram bom pra você Fizeram bom, fizeram bom, fizeram bom, fizeram bom pra você Fizeram bom, fizeram bom, fizeram bom, fizeram bom pra você Ela terminou algum dia, terminou pra valer Vinha pra minha pesteinha, que só falta você Ela terminou algum dia, final pra valer Vinha pra minha pesteinha, que só falta você Fizem bom, fizem bom, fizem bom Fizem bom, fizem bom, fizem bom Fizem bom, fizem bom Puxa! Józio, ela está em nós Volta pra gente, meu garoto Se esqueça Menino que dança Que me deixa louquinho É uma dança muito louca Me deixando assim Se você quer aprender E que eu vou te ensinar Já dá um braço pra cima Mexe o bumbum sem parar Menino que dança Que me deixa louquinho É uma dança muito louca Me deixando assim Se você quer aprender E que eu vou te ensinar Volta as mãos e abraço Mexe o bumbum, mexe o bumbum Faz assim, faz assim Não fácil, no hobby Faz assim, faz assim Não fácil, no hobby Faz assim, faz assim Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim Eu não faço assim, do Robi Menino que dança essa, que me deixa louquinho É uma dança muito louca, me deixa louquinho Se você quer aprender, que eu vou te ensinar Jogar os braços pra se mexer com você, para Menino que dança essa, que me deixa louquinho É uma dança muito louca, me deixa louquinho Se você quer aprender, que eu vou te ensinar Jogar os braços pra se mexer com você, mexer com você Faz assim, faz assim, faz assim, do Robi Faz assim, faz assim, no passinho do Robi Bota o braço em lá Faz assim, faz assim, no passinho do Robi Bora pro garoto, bora pro garoto Faz assim, faz assim, no passinho do Robi Diz, diz, diz que é isso Faz assim, faz assim, no passinho do Robi Ah, melhor que, faz assim, no passinho do Robi Chuta, meu garoto Vem cá, sucesso Quem me dança, vai bem curtir Vem cá, sucesso Vem cá, sucesso Vem cá, sucesso E depois da minha noite, vim a saideira Saideira Vem cá, sucesso 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 Pra cima na cara tá querendo mais E depois da minha noite vamo tomar uma E depois da minha noite vem a saideira Vem, vem se ta numa caixeira Vem, 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 cê tá na macaxeira E vem, vem, cê tá na macaxeira E vem, vem, cê tá na macaxeira E vem dançar em você E porra que a sucesso Eu tenho os coito e eu não tenho a bolacha Quantas horas? Sinto sem calça, sinto namorado Sinto sem calça, sinto sem calça Sinto sem calça E rala a estrela Escoito na bolacha 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 Escoito na bolacha Escoito na bolacha Escoito na bolacha Rala a estrela Rala a estrela Rala a estrela Bora máquina Abalaça amalaça, meu povo Do Maranhão para o Féu e todo o Brasil Eu tenho os coito e eu não tenho a bolacha Temos coitão que ela tem a bolança Ai, gente não pegue a cabeça Gente, meu chão, vai se ablejar Gente, Track長, vai se armar Vai, Val, vai , Val, vai Vai ralando, vai estrela, escuta na bolança, rala estrela Vai ralando, vai ralando, escuta na bolança, rala estrela Na bolança, rala tudo Boa demais! Tec Fibra, Telecom Coelho Neto Meu parceiro Estefânio, tamo junto e misturado Tux, tamo junto daquele jeitinho Meu parceiro Antônio de Maria Galera de Teresina, marcando presença aí juntinho com a gente Meu parceiro Denis Artes e gravações Tá certo? Gravando tudo pra você Som da máquina, potente do Maranhão E a gente faz a festa com você Meu parceiro Evandro Silva de União Tá certo? Tá curtindo com a gente? Vamos lá meu papai, bota pra cima o João Zué Yeah! X! 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 Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar X! 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 E aí Eu vou contar uma história, você vai se amarrar Vem pra cá, vem dançar É a história de uma serpente, ela pode é pra ficar Vem pra cá, vem dançar Eu vou contar uma história, você vai se amarrar Vem pra cá, vem dançar É a história de uma serpente, ela pode é pra ficar Vem pra cá, vem dançar Olha como cobra, cuidado o ser bem Olha como cobra pro jama na irradora Olha como cobra cobrado Olha como cobra cobrado Olha como cobra cobrado Cobra, cabra, 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 vai me ficar Cobra, cabra, 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 cabra Essa voz fica Quem aqui não bagunça no couro? Todo mundo gosta Está tudo muito doido Está tudo muito doido A faiada me segura Vou chamar do pé de pai Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais, quem é que balança o corpo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido, tá tudo muito doido A pegada me segura, vou passar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Em um lugar onde eu vivo, todo mundo pede mais Todo mundo gosta, todo mundo pede mais A pegada me segura, vou passar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Olha que chama, chama, chama a menina pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Coloca o dedo na botinha, começa a rebolar, rebola, rebolar, rebola, rebolar Quem é que balança o corpo? Todo mundo gosta, tá tudo muito dodo, tá tudo muito dodo A pegada me segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Alô Maranhão, alô Codinécio, tudo passa lá chamadinha, quem é que balança o corpo? Todo mundo gosta, tá tudo muito doido, tá tudo muito doido A pegada me segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Olha que chama, chama, chama a menina pra dançar A pegada me segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais É o lugar onde eu passo todo mundo pede mais Todo mundo gosta, todo mundo pede mais A pegada me segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, olha que chama, chama, chama a menina, pra zampar, pra zampar, pra zampar, pra zampar Colou o dedo na boquinha, prometa rebolar, 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 rebolar Quem é que balança o corpo? Tudo mundo gosta, tudo mundo gosta, tudo mundo gosta A pegada me segura, vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o corpo? Tudo mundo gosta, tudo mundo doido, tudo mundo doido A pegada me segura, vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Eita, corrozinho, bom menino É grupo de ouro Só de mal, só de mal 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 Pirequita do chão Agora desce Agora desce Agora desce Agora desce Agora desce Da gente Da gente Fala no joelho, pina pinha, desce da sapatinha Pina pinha, pina pinha, pina pinha, pina o dia Fala no joelho, pina pinha, desce da sapatinha Só de mal, só de mal 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 Agora desce, agora desce Agora desce, 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 desce Agora desce, agora desce Agora desce, desce, desce Impondo joelho, empondo dinheiro Limpo de joelho e empinden Deixa os sapatinhas Empondo dinheiro empino Calico joelho e empinder society Eita, famas embonim Ué, ladicinha O que você foi me iludir, falou que ia faltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombra pra gente tomar Tô te esperando aqui no prato, marcou sete horas, já são mais de onze mil Mesmo que eu não vi você passar, na moto amarela, tatuagem eu forneci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com esse moto taxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você com a polícia Olha, por que você foi me iludir, falou que ia faltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombra pra gente tomar Tô te esperando aqui no prato, marcou sete horas, já são mais de onze mil Essa que eu não vi você passar, na moto amarela, tatuagem eu forneci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com esse moto taxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com esse moto taxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você com a polícia Letícia, letícia, só saiu do bar com você com a polícia Letícia, 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 só saiu do bar com você com a polícia Pra beber, curtir, dançar e variar E vir pra casa E o nosso show é começar E a galera tá chegando Pra beber, curtir, dançar e variar Dandoz, 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 doce aí É bole, 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 eu quero ver você mexer Dandoz, dance, dance, doce aí É bole, 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 eu quero ver você mexer E vem pra cá dançar, eu não sou jovem como é sal E a galera tá chegando, pra beber, curtir, dançar e parirar E vem pra cá dançar, eu não sou jovem como é sal E a galera tá no clima, pra beber, curtir, dançar e parirar Oh, dance, 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 dance aí, é bom, é bom, é bom, eu quero ver você mexer Dance, 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 dance aí, é bom, é bom, é bom, eu quero ver você mexer E dança assim Bóley, 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 eu quero ver você mexer Dance, 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 dance É bóley, 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 eu quero ver você vencer Sucesso, grupo de ouro Óbvio pra dançar Óbvio pra dançar, meu fio aí Ê, ê, ê Óbvio pra dançar, meu fio aí É pra dançar Grazinha Óbvio pra dançar Óbvio pra dançar Óbvio pra dançar Uh, ôbvio pra dançar Uh, ôbvio pra dançar Uh, ôbvio pra dançar Eu te amo demais E dançar Bem, dá Que é porrazão pro continuo Uma lavada de fó Eu te amo demais E no sabor Vem dançar Vem dançar Com o grupo de outros Vem, ó gente Vem dançar Vem dançar Com o grupo de outros Vem, é melhor É melhor Em que eu te amo demais Só quero seu amor Seu amor Ainda se sabe Ainda se sabe Alô, Manu Pedro Meu parceiro Manu Pedro Do Amazonas Vamos nessa, vamos nessa, garoto Vem comigo, vem no sal Sente seu corpo requebrar Vem comigo, vem no sal Sente seu corpo suigar Vem comigo, vem dançar Sente seu corpo requebrar Vem comigo, vem dançar Sente seu corpo suigar Vai baixando pra lá Vem baixando pra cá Vamos lá na cidade, vamos lá na cidade Vai baixando pra lá e vem no sal Pra cá Vamos lá na cidade, vamos lá na cidade Vai baixando pra cá Vamos lá na cidade Vai baixando pra lá E na xébrica, o sal e a xíria, o sal e a xíria E aí, seu Zé Azul, seu máquina potente ao vivo E aí, papai, diz-se o senhor do forró Que chega o cara a tocar, forró grupo de ouro Todo mundo vai dançar, mas se você comprar eu mexo Se você dançar eu mexo, se você quer dançar Se você quer balançar, se você quer seguir Forró grupo de ouro, ouro forró Que chega o cara a tocar, forró grupo de ouro É, 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 chupa, dança, dança Na escadera, já Na escadeira, na escadeira, nas cadeiras, na escadeira E aí, na cintura, na cintura, na cintura Que só que é janela Que só que é isso Na escadeira. Tiverando as cinturas. Ei, você. Vocês sabem, Ado Laodice. Ei, você sem saber rebolar, então rebola Se joga, rebola, se para Então rebola, se joga, rebola, se para Eu disse, ei, você, cê sabe rebolar Eu disse, ei, você, cê sabe rebolar Então rebola, se joga, rebola, se para Então rebola, se joga, rebola, se para Sobe o seu corpo, o cara chegou Me balançar, sobe o seu corpo, o cara chegou Me balançar, sobe o seu corpo, o cara chegou Me balançar, e vir rebolar Me balançar, e vir rebolar Ei, você, cê sabe rebolar Eu disse, ei, você, cê sabe rebolar Então rebola, se joga, rebola, rebola Então rebola, se joga, rebola, se para Ei, você, cê sabe rebolar Eu disse, ei, você, cê sabe rebolar Então rebola, se joga, rebola, se para Então rebola, se joga, rebola, se para Eu disse, ei, você, cê sabe rebolar Eu disse, ei, você, cê sabe rebolar Então rebola, se joga, rebola, se para 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 Então rebola, se joga E aí, você, cê sabe rebolar E eu disse, ei, você, cês sabem rebolar Então rebola, se joga, rebola, se para Então rebola, se joga, rebola, se para E eu disse, ei, você, cês sabem rebolar E eu disse, ei, você, cês sabem rebolar Então rebola, se joga, rebola, se para Então rebola, se joga, rebola, se para